E o que era previsto chegou esta tarde em Barretos e deixou um rastro de destruição. Há informações do Corpo de Bombeiros que uma pessoa está desaparecida. A chuva começou no início da tarde e durou apenas uma hora. O volume foi tão grande que causou transtornos em todas as regiões de Barretos. Uma casa que fica na rua 12, esquina com a avenida 25 no centro, foi engolida pela água. O piso cedeu e parte da estrutura veio abaixo. Não havia moradores no momento do acidente, mas a informação é de que uma cachorra foi levada pela chuva. As imagens são do portal Barretos em Notícias. Um trecho da ponte que liga os bairros Barretos 2 e Cristiano de Carvalho ficou completamente destruído. As imagens impressionam e mostram a grande erosão que se abriu. Por sorte, ninguém passava pelo local no momento. Equipes da prefeitura interditaram o trajeto. Olha lá, desabou tudo. Ainda bem que não estava passando ninguém, cara. Na rua 20, entre as avenidas 35 e 37, as imagens são fortes. Moradores flagraram o momento em que uma senhora é levada pela água. Segundo o corpo de bombeiros, ela está oficialmente desaparecida. Militares de Ribeirão Preto estão se deslocando para o município para ajudar nas buscas. Na rua 16 com a avenida 31, uma mulher também precisou ser resgatada da enxurrada. O pontilhão do bairro Los Angeles foi engolido pela chuva. Os motoristas precisaram redobrar a atenção ao transitar pela cidade. Olha as placas, entupriu as placas. Olha só. Não dá pra nadar. Vai encher tudo. No centro, a rua 39 teve a pavimentação arrancada. Toda a extensão foi afetada. Grandes placas de asfalto se soltaram do solo e levaram veículos. Na rua 18, três carros colidiram. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município informou que uma adutora foi rompida perto do Parque Ecológico Enéas Carneiro. Por conta disso, diversos bairros devem ficar sem água. Ainda não há previsão de normalização do fornecimento. A estação meteorológica do bairro Barretos 2 registrou 128 milímetros de chuva. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros continuam nas ruas para atender as ocorrências.